Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai conversar sobre logística e alguns dos indicadores que mais interferem no custo e na jornada de logística de entrega. Para conversar comigo sobre esse tema, estou recebendo aqui especialistas do nosso time de logística, ele novamente, Fabrício Santos, que já é sócio nosso aqui no Máxima Cash, seja bem-vindo, Fabrício, obrigado pela presença. Bom dia, Arthur, tudo bem? Bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre logística, falar um pouquinho dessa logística nova que surgiu agora com um nome bonito de DMS, que é nada mais, nada menos que aquela logística de entrega antiga que a gente chamava e agora tem um nome mais pomposo, que é o DMS. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o que vai se influenciar, o que os indicadores podem influenciar e ajudar nessa logística de entrega, né? Isso aí, Fabrício. E, para complementar o nosso time de hoje, ele também, Gilson Neves, analista de negócio aí da nossa área de logística. Seja bem-vindo, Gilson, obrigado pela presença. Bom dia, Arthur, bom dia, pessoal. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês, né? Já estou ficando aí veterano aqui no Máxima Cash, né? Já é a terceira vez que eu estou participando. Hoje o assunto, como você já antecipou, vai ser bem interessante, né? Bem legal. Espero que seja um papo bem divertido e que esclareça algumas coisas pra vocês e que a gente possa trocar um papo legal com o Fabrício, contigo e com o pessoal que está acompanhando a gente. Vamos falar aí como o Fabrício falou de algumas siglazinhas com nomes estranhos, algumas coisas em inglês, mas na prática, na prática é tudo muito simples, né? E coisas que a gente vai conversar com os clientes. Ótimo, ótimo. Aproveitando, então, você que está assistindo a gente ao vivo, a gente está começando agora, está só aquecendo, pega o link, compartilha esse link com mais pessoas, se você está recebendo notificação aí no YouTube, se você acessou pelo WhatsApp, pegue e compartilhe com mais pessoas, pessoas que podem assistir, interagir aqui conosco e gostar desse tema, né? Esse tema pode ajudar aquela pessoa. E não se esqueça que você pode interagir com a gente pelo chat, mandando comentário, dúvida, né? Sua pergunta, contando pra gente como é o cenário, se você conhece já algum dos indicadores que a gente vai citar aqui, tá bom? Então, fique à vontade pra participar conosco. Não se esqueça já de ir dando like e se inscrever aqui, né? E se inscrever no canal também, né? Porque se você não é inscrito, tem vídeo assim toda semana e se você clicar lá no sininho, você é notificado. Às vezes você não... a gente acaba na nossa rotina não conseguindo lembrar de tudo, você é notificado pelo próprio YouTube e pode participar aqui conosco. E se você gostar, dando like, esse vídeo vai ser recomendado pra mais pessoas também. O que é mais legal é que mais pessoas vão poder ver o conteúdo e mais interação vai rolar nos próximos episódios. Beleza? Então, vamos lá, gente. Arthur, só lembrando aqui que o Gil, se ele levantar o pé direito, tem uma plaquinha de patrimônio dele da Máxima no pé dele, viu? O Gil está com a gente desde o início da Máxima, assim, bem do inicinho mesmo. Verdade. Quando era... Seis pessoas só lá na Máxima, né, Gil? Era tudo mato. Eu lembro, né? Era tudo mato. Eu estava conversando ontem com o pessoal aqui na Máxima que... Quando eu entrei na Máxima, a Máxima era um sobradinho que tinha seis pessoas só na empresa. Então, já estou perto aí de completar uma década de Máxima, né? Pois é. Chegou um menino lá e se tornou um pai lá dentro agora, viu, Arthur? O Gil está grávido agora. Estou grávido, estou grávido. Tem mais essa missão aí. Semana passada recebi a notícia que serei pai e estou bem feliz. É, que bom. E completar isso. E juntando com a experiência que eu tinha de atacado antes, né? Já estou aí com 12 anos aí nessa nossa cadeia de abastecimento. Gosto muito aí dessa área e desse segmento. Eu me lembro bem quando o Gil começou, né? Júlio, eu acho que a gente estava junto ali. Eu me lembro bem quando o Gil entrou na Máxima, né? A gente já era no mesmo grupo de empresa, no mesmo time ali. Eu lembro também quando o Gil entrou. Bom, vamos começar o nosso papo, o nosso tema aqui e falar sobre alguns dos principais indicadores, né, Fábio e Gilson? Daqueles que, às vezes, são, como vocês citaram, às vezes é sigla, mas é parte da rotina das pessoas e elas lidam com eles o tempo todo e qual é aquela relevância, aquela importância daquele número, né? Daquele dado. Porque se você perde ele de vista, talvez a coisa pode piorar, né? A coisa pode ficar feia. Qual é... Eu falei aqui uma das coisas que eu entendo como importância, mas qual é... Como vocês veem a importância desse acompanhamento contínuo de indicadores? De isso ser uma parte clara, né? Desde o planejamento, né, da logística até no dia a dia. Deixa eu dar uma introdução nesse começo da nossa conversa. Aí o Fabrício continua aí com a pontuação dele. Mas, assim, qual que é a importância dessa questão dos desempenhos, dos indicadores de desempenho na logística de entrega, né? Na minha visão, né, que eu estou aí já há bastante tempo nessa cadeia, nessa área, a logística, né, o departamento de transporte, ele, nos últimos anos, ele deixou de ser um departamento que fica lá no cantinho da operação, onde era responsável somente por organizar as mercadorias, colocar no caminhão e sair para entregar de qualquer maneira. Então, essa visão, né, dentro aí da maioria dos nossos clientes e do mercado, ela está se tornando muito mais estratégica, né, aí nos últimos anos. E dentro dessa mudança, né, de cultura, né, que os atacados, os distribuidores estão tendo, é esse controle, né, e essa metodologia de trabalho em cima de médica, que ajuda demais a ter indicadores, né, de desempenho de toda a área da logística, ela agrega demais dentro da operação e ajuda realmente a logística de entrega ser eficiente, ser barata, né, o máximo possível. Então, na minha visão, os indicadores, eles são extremamente importantes, né, porque quando você não consegue medir uma coisa, você não sabe se realmente você está fazendo aquilo com eficiência. Exatamente. Se você for pegar, Arthur, e começar a estudar sobre as medições, você vai encontrar aí grandes mentores aí, como Falcone, vários deles que falam que o que você não mede, você não controla. Então, se você não começar a medir a sua logística, você vai perder o controle dele. A gente saiu daquela, 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 máxima de que, ah, não, minha logística é um mal necessário, para ser uma logística agora é estratégica. É diferente. Sabe por quê? Se você for olhar, se você for olhar aí, Arthur, só nos últimos, nos últimos 10 anos, você sabe quantos por cento subiu o combustível no Brasil? Não, não. Não sei o dado de cabeça, não. 53%. 53%. É. Segundo o Sindicom do Paraná. Então, assim, então, você deixou de ser, 53%, ou seja, é um dos principais custos da sua logística, é o combustível. Que, se eu estou gastando mais combustível, eu estou gastando mais pneu, eu estou gastando mais manutenção. Então, assim, se o combustível aumentou 53%, por que que a logística passou a ser estratégica? Porque ela passou a ser o maior custo da operação. Então, você pode pegar a operação de vendas, você pode pegar a operação do financier, todo o administrativo, não é o custo que a logística tem hoje para a empresa. Então, a logística passou a ser estratégica, por quê? Porque ela passou a ser a maior dor da empresa. Que tem o maior custo. Isso o Fabrício colocou aí, é bem interessante de indicador. Inclusive, eu tenho um outro que eu tenho sempre na minha cabeça, que é o quanto da operação de logística de entrega custa, normalmente, para o mercado. Dentro do nosso segmento, é uma taxa de 12% do faturamento bruto. Então, olha só o quanto é gasto com isso. E esse 12% que eu estou falando não é um levantamento meu, não é uma análise minha. É uma informação, é um indicador da Fundação Dom Cabral. Então, de fato, grande parte do custo que as empresas têm é com a logística de entrega. Então, é uma parte do processo que tem que tomar bastante cuidado com ela, porque se ela não for eficiente, a operação se torna praticamente não dá lucro. Tem que tomar muito cuidado com isso. Com certeza. Exatamente. Vindo aqui para o chat, só para dar um bom dia para o pessoal, o pessoal mandando um olho aqui para a gente. Bom dia para a Marília, para o Wesley, para a Renata, para o Miramar. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso Máxima Cash. Compartilhem, não deixem de comentar aqui. O Wesley comentando que o show de bancada hoje, Gilson e Fabrício sabem muito. Parabéns pelo tema, pessoal. Miramar, que lindo. Parabéns pelo esclarecimento. Obrigado, gente. Todo mundo aqui que está já interagindo conosco. E aí, não deixo de contar se vocês acompanham já indicadores nos times de vocês, quais os indicadores que vocês veem como o mais importante ou o indicador que vocês veem como o mais importante no acompanhamento da logística de entrega. Tem um indicador que é essencial que é o SLA, o Sales Level Agreement, que é o acordo de serviço que é Source Level Agreement, que é o acordo de serviço entre a empresa, o distribuidor e o cliente dele. O quanto tempo ele vai executar o serviço dele, a proposta de serviço dele. Saber de vocês, como é que o pessoal define esse número, como é que eles definem esse tempo e como vocês veem se existe muito atraso, muito déficit nessa parte do SLA das empresas? Então, Arthur, essa questão do SLA, como vocês já deu uma introdução, ele é basicamente um acordo de nível de serviço. Isso dentro da logística ele pode ser, vamos dizer, personalizado de cliente para cliente, de operação para operação, de tipos de operações diferentes. Normalmente, pelo que eu vejo, basicamente os SLA acordados são de tempo para entrega, costuma também ter acordos de questão de paletização, de só aceitar a entrega se ela for entrega paletizada, organizada dentro do que o cliente que está recebendo espera. Existem também acordos de SLA de percentual do pedido original, por exemplo, 90% do que eu pedi eu preciso receber. Se começar a ter uma entrega onde falta muitos itens ou muita mercadoria, não cumpro o SLA e eu não vou mais comprar de vocês. então, hoje, a visão dos clientes que compram mercadorias, elas já estão elevando o nível, eles não querem somente fazer o pedido com o vendedor ali e esperar para ver o que vai dar o resultado da entrega. Hoje tem bastante, o mercado pede isso, ele pede um serviço com uma qualidade boa e o SLA, ele é muito importante para isso, porque é um acordo entre essas duas partes. Aí, só para me passar a palavra para o Fabício, eu vejo três pontos muito importantes sobre essa questão do SLA e a gente vai, daqui a pouquinho, entrar um pouquinho nos principais SLA's com um pouco mais de detalhe. Mas, hoje, basicamente, a importância são três coisas. É fidelização de clientes, porque hoje não basta, por exemplo, você ter um bom preço. Você pode ter uma tabela de preço boa no mercado, mas na hora que se a entrega não for feita com qualidade, às vezes o cliente prefere comprar no outro concorrente que tem um preço um pouco maior, mas que a entrega, que todo o processo logístico de entrega é mais eficiente. Custo logístico, que é o que a gente vai comentar um pouco mais para frente, um SLA sendo feito com qualidade, o custo logístico, consequentemente, ele vai ser menor. E um outro ponto também é identificar gaps dentro do fluxo da operação interna. Então, quando você acorda um SLA e não está cumprindo, como você está monitorando aquilo ali, você vai conseguir identificar de uma forma mais fácil aonde que está o gap. Por exemplo, vamos supor que você tem um SLA de avaria e você consegue identificar dentro do controle que está tendo um percentual de avaria muito grande. Você vai lá naquele ponto lá e vai ver o que está acontecendo e que está acontecendo muitas ocorrências de avaria. Então, o SLA é, vamos dizer, é o comecinho lá de cima dessa parte de indicadores. É meio que a base. A gente tem duas maneiras de olhar aí, né, Arthur? É o seguinte, a gente olha o SLA, a gente pode olhar o SLA interno, que é quanto que está gastando entre o meu pedido, o meu pedido ser passado pelo meu vendedor e o pessoal do financeiro liberar aquele pedido, qual é o timing daquela, qual é esse tempo. Outro SLA é quando chegou para a minha logística, até quando ela consegue separar, separar e embarcar e depois a última parte do SLA que é a parte de entrega para o cliente. Então, isso tudo, isso tudo, juntando isso tudo, a gente tem o TMA, que é o tempo médio de entrega, o tempo médio de atendimento. Então, assim, o TMA tem que pegar desde o início, porque aí depois ele vai, o TMA vai compor um outro indicador que vai fazer, que vai dar mais sentido a isso tudo quando a gente fala de entrega, entendeu? Então, nós temos os SLA internos e temos o TMA de entrega inteiro para poder começar a monitorar isso. Por quê? igual o Gilson falou, se o meu concorrente está entregando em menos tempo que eu, a mesma mercadoria que eu entrego, no mesmo cliente que eu entrego, então, assim, tem alguma coisa errada aí na minha parte interna. Então, eu posso estar fazendo aí, você tem que ver, ou eu posso, o meu pessoal do financeiro pode estar demorando demais para aprovar o pedido, ou o meu pessoal do depósito pode estar andando a mais, pode estar demorando demais para separar, ou até mesmo eu posso estar fazendo a pior rota possível e o meu caminhão está demorando a mais para chegar lá. Então, assim, tem vários, então, você vai quebrando esse indicador em vários pequenos indicadores, o indicador principal é o TMA, mas o SLA ajuda na composição para me saber o que está acontecendo com o meu TMA, entendeu? São vários SLA's, né? Você tem vários níveis de serviço dentro do negócio, né? Exatamente, porque, assim, aí eu tenho que saber aonde que eu estou, porque o indicador principal é esse, ó, meu TMA aqui está legal, estou demorando aí 24 horas para entregar no cliente, mas o meu concorrente está entregando em 12, o que que está errado? Entendeu? Às vezes, às vezes, vai chegar até na conclusão que o cliente está na rota errada. você pode chegar até essa conclusão, o TMA pode me falar que o cliente está na rota errada. Então, assim, é nesse nível que a logística, que a logística está acontecendo, está acontecendo hoje em dia, entendeu? A gente tem, antigamente, a logística do mal necessário, que tinha que acontecer, eu tenho que entregar. Aumentou o custo, o que é que fez? A logística passou a ser estratégica. E aí, agora, para mim, reduzir esse custo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir, tenho que controlar, tenho que ter os QPIs para poder me ajudar a entender a minha operação. Então, isso tudo vai, isso vai amarrando, vai virando um ciclo, isso aí. Com certeza. Exatamente. Aí, dentro do SLA, a gente já pode ligar sobre a questão do TMA, que o Fabrício citou aí. O TMA é um outro ponto muito importante, que é o tempo médio de atendimento. Aí, tem várias formas de medir esse TMA. O principal, que eu vejo o pessoal querendo medir e tendo uma preocupação com esse indicador, é o tempo do, é basicamente o tempo de ciclo do pedido, né? O pessoal costuma chamar de lead time, mas é o nome em inglês bonitinho. Mas o que é isso na prática? É desde a hora que o meu vendedor passou o pedido, transmitiu o pedido lá para dentro da minha operação, até o momento final que o meu motorista finaliza o checkout daquela entrega. Então, esse tempo total aí, todo o ciclo da operação, é o que a gente chama de lead time, ou em português, tempo de ciclo do pedido. E aí já entra um ponto importante que é o seguinte, para a gente conseguir medir isso de uma forma eficiente e realmente que tenha conciliabilidade, é quase impossível medir sem tecnologia, que é justamente onde a máxima entra aí para ajudar os nossos clientes e o próprio mercado. ótimo. Como que fazia essa tecnologia, o Arthur, você sabe como que fazia essa tecnologia? Como se medir o TMA sem você ter o sistema controlando? Exatamente. Conta para a gente como o pessoal controla. tinha uma planchetinha com uma planilhinha lá, só uma planilhinha com as linhazinhas lá e o cara põe o nome do cliente a hora que ele chegou e a hora que ele saiu. Mas isso é a parte da entrega, isso é a parte da entrega, só você está falando. A parte da entrega, então assim, você conseguia medir só isso. Você não conseguia medir do pedido, da realização. Aí o que você tinha que fazer? Aí o pessoal interno tinha que ir lá, olhar a hora que o pedido chegou no sistema, olhar a hora que a nota foi emitida para poder ir sabendo esses números que não era preciso. Então imagina o tanto que é difícil você fazer esse tipo de medição sem você ter tecnologia. A tecnologia veio para facilitar. Então assim, você vai substituindo toda essa parte manual e todo esse trabalho de coleta de mineração de dados, vamos falar assim. Mineração manual, né? É, mineração de dados, que é a planilha. A planilhazinha manual de lá que ele vai anotando é um dado. Não está informatizado, mas é um dado. Então você vai fazer uma mineração de dados. Então você vai lá minerar aquele dado e transferir isso para dentro de uma planilha, depois ir no sistema para pegar outros números, até que você chegava no tempo médio de atendimento daquele cliente. imagina o trabalhão que dava. Não, e o buraco é bem maior, né, Fabrício? Porque, vamos colocar um cenário prático que eu já vi acontecer muito e no atacado que eu trabalhava que era o seguinte, na época a gente não tinha nada com tecnologia, né? Era tudo na mão como você citou. Aí vamos colocar o seguinte, o cliente Joãozinho ligava lá para a gente e falava assim, ligava puto da vida, né? Falava assim, ô Gilson, seu motorista tal não entregou na hora certa, não entregou tal item, não sei o que, aquela reclamação toda. Aí quando você ia lá no seu colírio do Excel, você olhava, aí você falava, não, mas o motorista chegou e ele fez a entrega às duas horas. Aí o cliente, não, não fez, não sei o que, aquela confusão e não tinha como resolver, né? Porque ficava meio que a palavra do cliente com a palavra do motorista e aquela bagunça, não tinha como validar se aquela informação era verdadeira ou não, porque o motorista podia preencher qualquer coisa ali, podia até falsificar a assinatura do cliente. Então, com o uso, por exemplo, do aplicativo, como o nosso Max Motorista, tudo é informatizado, ele tem a foto lá da hora que ele chegou, ele tem a foto do comprovante, tem o tempo total da entrega pelo aplicativo, então não tem como a informação não ser real, né? Isso é bem importante também. É, aí você multiplica isso pela quantidade de clientes que tem na empresa, né? Tipo, você está falando de um caso, né? Não, é, lá na empresa que eu trabalhava tinha quatro pessoas que elas ficavam por conta de ficar resolvendo o problema de entrega nesse sentido. Então, é bem... Então, imagina, eu já usei, eu já usei esse exemplo aqui, Arthur, mas é porque é uma das logísticas mais nervosas que tem, que é o food service. Imagina o cara chegar com a picanha lá pro chefe de cozinha às duas horas da tarde. Vai adiantar aquela picanha? Normalmente o food service ele pede, o restaurante pede de um dia pra ele fazer o trabalho no outro dia. Então, naquele dia o cara não vai servir a picanha, porque chegou a picanha e chegou duas horas da tarde, ele precisa de um tempo pra preparar aquela picanha, pra cortar, pra temperar, pra fazer a comida, né? Então, naquele dia o restaurante não tem picanha. Então, assim, isso impacta diretamente na satisfação do cliente e até mesmo nas vendas, porque o que acontece? Se o cliente está insatisfeito com você, ele não compra de você. Assim, nós já vimos, já vimos várias vezes, eu e o Gilson já, quando a gente, quando a gente ainda implantava, né, Gilson, o Max Motorista e o Max Autorizador, do cara falar assim, eu não vendo, eu não compro do atacado tal, porque o preço dele é até melhor, mas ele não me entrega no horário que eu preciso. Então, assim, é comum hoje, e com essa geração nova, com esse pessoal novo que está chegando aí, que estão assumindo as empresas, cada vez a paciência deles estão mais, mais curta, cada vez eles estão mais exigentes. então, assim, se você não profissionalizar a sua entrega, então você vai começar a ficar fora do mercado. É, nem a paciência curta, né, Marcos? É, todo mundo acompanha, lida com um monte de tecnologia, sistema e operações que fazem a entrega, ou, na verdade, te dão uma resposta, sei lá, uma rede social, te dá um retorno em milissegundos, sabe, ele atualiza tudo e dá um refresh em tudo, não dá tudo na vida, vai se tornando cada vez mais ágil, mais rápido, então a sua geração vai se acostumando a ter as coisas muito mais altas, até carregar uma página da internet, se a página começa a demorar, a gente vai lá e fecha, né, a gente fecha o navegador. Exatamente. A gente está assim, né? É, exatamente. Aí, nesse ponto que a gente chegou aqui do nosso bate-papo, que o Pablo falou que cada vez mais o cliente está tendo mais nível de exigência, né, inclusive, na minha visão, não é nem uma graça, é o básico que tem que ser feito, tem que fazer o que está acordado com o cliente. Aí a gente pode entrar já no conceito que é o OTIF, né? O OTIF é outra sigla bonitinha que é difícil de entender, mas na prática é o que a gente chama de entrega perfeita, né? O que é a entrega perfeita dentro da logística de entrega, dentro aí do nosso cenário? Não adianta também a gente conseguir entregar as entregas no prazo, né? Por exemplo, entregar uma picanha lá às 10 horas da manhã, né, para o restaurante, lá para o chefe, mas ele pediu 20 quilos de picanha e a gente está entregando 6. Então, para a entrega ser perfeita, ela tem que ser feita no prazo, acordado com o cliente, e sem ocorrência. Então, não pode ter pauta, não pode ter avaria, não pode ter devolução, não pode ter corte. Então, aquilo que o cliente pediu chegou completo para ele e no prazo, né? Então, aí entra no conceito desse indicador que a gente chama de entrega perfeita, o TIP, né? Já é um indicador um pouco mais, um pouco mais, que exige uma maturidade, né, do cliente, mas que a maioria do mercado aí já está começando a fazer a medição desse indicador, que é super importante, né? Isso, o entrega perfeita, o OITIF, que o Arthur já se explicou aí, o OITIF é a junção de dois indicadores, é o on-time e o in-full. O on-time é entreguei no tempo, o in-full é entreguei sem ocorrências. Então, assim, a gente mede esses dois aí, ligando os dois, encaixando os dois, a gente tem a entrega perfeita. Que em média hoje no Brasil, você falando aí, você falando de atacar distribuidor, mais para entregas próprias e tudo sem envolver terceiros, você está aí em torno de 93%. Aí você imagina, 7% da operação tem problema. 7% de uma operação de 10 mil pedidos entregues por dia, é muita coisa ou não é? É. Entendeu? Então, aí a gente vai começando a ligar as coisas. Ó, então eu tenho aqui meu pedido perfeito, o que significa meu pedido perfeito? Não, eu estou em 96% de pedido perfeito. Nossa, que legal, mas você tem 4% de problema para você resolver. qual que é o seu volume de pedido? Aí você vai entender o volume, o seu volume de problemas no dia. Então, é por isso que os indicadores vão nos ajudando a nos balizar o que nós temos que fazer. Onde é que eu tenho que ir mexer na minha operação para poder resolver? Não adianta nada. Eu estou entregando rápido, mas estou entregando errado. Está faltando mercadoria, a mercadoria está chegando na variada, está chegando a mercadoria trocada. Aí, beleza, aí vamos voltar lá no SLA. Meu depósito está separando rapidão, mas eu tinha que entregar para ele a chinela preta, o cliente pediu a chinela preta, eu tenho que entregar na chinela branca. O que adiantou? Ser rápido lá no meu depósito, ser rápido aqui na minha entrega, mas eu pedi e chegou errado. A probabilidade desse cara experimentar o concorrente, que é a pior coisa que a gente pode deixar no mundo acontecer com o cliente da gente, é deixar ele experimentar o concorrente. Porque vai que o concorrente é melhor. Entendeu? Então, assim, toda vez que eu erro, toda vez que eu erro, toda vez que eu tenho um problema na entrega desse cliente, toda vez que eu tenho um problema, não só na entrega, vamos falar assim, até mesmo com o vendedor. O vendedor foi lá e não conseguiu efetuar a venda porque não tinha estoque daquela mercadoria que o cliente tinha querido. Então, assim, toda vez que eu tenho um problema com o cliente, eu dou a oportunidade dele experimentar o meu concorrente. E aí, fica aquela dúvida, se o meu concorrente for melhor do que ele? Ele vai embora. Ele vai embora. Aí, baseado nesse aí que o Fabrício citou agora, né, eu, particularmente, eu já tive casos reais aí de alguns clientes que a gente estava fazendo implantação, né, estava acompanhando, onde no começo da implantação a gente falava assim, não, aqui a minha logística, ela é muito boa, ela entrega no prazo. E estava focado naquele negócio do prazo. Aí, quando a gente colocou, por exemplo, a solução para rodar e começou a monitorar, por exemplo, o OTIF, ele percebeu lá que o OTIF dele estava em 80 e poucos por cento. Aparentemente, é bom, mas como o Fabrício falou, para arrumar 20% de OTIF é complicado, se não é fácil. Inclusive, por exemplo, nesse cliente que eu estou lembrando agora, quando a gente for analisar o que estava acontecendo com o OTIF, basicamente, era questão de corte. Então, baseado nesse indicador, o que a gente chega na conclusão superficial, que é o quê? Gestão de estoque, está acontecendo alguma coisa lá que os itens A dele não estão tendo estoque suficiente para atender a demanda dos pedidos dos vendedores. Então, esse ponto, inclusive, foi um ponto que ele conseguiu arrumar sim, né, conseguiu lá conversar com o fornecedor e tal, e só numa mudança simples que ele fez, ele já conseguiu aumentar o OTIF dele em pouco tempo, lá para quase 95%. Então, só que se ele não tivesse essa informação, ele ia ficar no limbo, né, ele ia ficar ali apanhando e achando que estava bom, mas na prática não estava. Exato. Essa falsa impressão, e nunca tomaria a atitude, né, ele só viria quando começasse talvez a perder alguns clientes aí, né, e ele ia sentir. E aí, só uma dicasinha, como que ele resolveria sem ter que, às vezes, influenciar o fornecedor dele, como que ele resolveria isso? Quando a gente está tendo problema de corte, gente, na operação, a gente resolve fazendo o quê? Inventário. Faz o inventário daquele item, porque às vezes, o que acontece? Veio aquele pedido naquele dia, a logística foi lá e cortou. Aquele item vai fazer o quê? Ele vai ficar disponível no estoque de novo lá do RP, porque você cortou e ele voltou para o disponível. Você cortou do pedido e ele voltou para o disponível. Então, vai ficar lá, no outro dia o cara vai ver aquele item de novo, faz de novo, mas fisicamente não existe aquele produto. Então, você faz um inventário rápido ali, um inventário rotativo só daquele item ali e já atualiza lá no seu RP que ele está zerado, pronto, você acabou esse problema do cara ficar pedindo, porque quando o cliente pede, ele fica na expectativa de receber. Quando você pede um negócio na internet, você não fica na expectativa? Eu não gosto de comprar pela internet porque eu sou ansiosíssimo, eu fico na expectativa doida para chegar. Então, assim, aí a hora que chega o pedido, aquele negócio que você estava mais esperando, cortou. Aí, acabou. Sua expectativa que aquela empresa vai lá embaixo. Então, assim, essa fica a dica aí. Se você está tendo muito problema, muito problema de corte de mercadoria, faz um inventáriozinho rápido daquele item, e ver se realmente não existe no estoque, se não existe, já atualiza para o pessoal parar de passar o pedido e parar de criar uma falsa expectativa no seu cliente. Com certeza. Expectativa é um grande problema. tem um outro indicador também que é um custo, que é o custo frete, que está presente aí nas operações, e queria que vocês falassem um pouco sobre ele, pessoal, como se dá a construção desse custo, e como ele pode acompanhar isso. o engraçado disso aí, Arthur, é porque a maioria vai falar assim, pô, mas eu, a minha, a minha, meu caminhão é próprio, não tem frete. Como assim, custo frete? Custo frete é um termo que, 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 que o mercado usa para o custo da operação de entrega, porque a operação logística, ela tem duas fases, duas fases, bem definidas, né? Ela tem a parte indoor dela, que é a parte que acontece dentro do depósito, e tem a parte outdoor, que acontece fora do depósito. Então, o custo frete fica para aquela parte que é fora do depósito ali. Então, aquela parte fora do depósito, incluindo manutenções dos caminhões, incluindo toda a parte que envolve o processo de entrega e os equipamentos que são usados na entrega, então, fica tudo dentro desse custo frete. Entendeu? Porque, senão, teria que ter dois indicadores. Ah, quando eu uso o terceiro, eu uso o custo frete e quando eu tenho o próprio, eu uso o custo interno. Então, se juntou tudo isso dentro de um indicador só, que é o custo frete, para poder facilitar a apuração. Entendeu? Então, o custo frete é o custo da sua operação de entrega. Então, quanto maior e quanto que representa o custo frete dentro do seu custo logístico total? 60%. Então, 60% do que você gasta na sua logística, você está gastando com o processo de entrega. Então, ali entra o leasing do caminhão, ali entra as manutenções, o pneu, o combustível, o tempo do pessoal de oficina, o tempo do pessoal, o pedágio, o tempo dos motoristas, então, do ajudante, o chapa que eu contrato, então, isso tudo entra ali nessa conta do frete, do custo frete ali. Então, o custo frete, para o pessoal do DMS, que é a parte de entrega, é o principal indicador. E para o gestor, para o gerente de logística, para o diretor de logística, o que interessa para ele é o custo logístico, porque envolve o custo frete, mais o custo interno, que é a parte do depósito. É, exatamente. Complementando aí o que o Fabrício está citando sobre o custo frete, é exatamente isso aí que o Fabrício falou mesmo, 60% do custo frete é gasto com entrega, e somente 40% dentro do depósito. Tem muita gente que fica preocupada muito com o processo interno, e não sabe que o custo principal dele está sendo fora, está sendo com o gasto da entrega. E o custo frete é super importante, como o Fabrício falou, em relação a indicador de custo, porque você conseguindo reduzir ele, ou eliminar os gastos invisíveis, que são gastos que você conseguiria evitar, a rentabilidade do negócio aumenta muito, porque tem muita coisa no custo frete que drena a rentabilidade e a margem da operação. Fora que, tendo um custo frete enxuto e eficiente, gera lucratividade, ganha competitividade em relação às concorrentes, porque se o seu custo frete está enxuto, está ok, isso é um ótimo indicador que na operação também você está com a qualidade boa. o custo frete é... Esse custo o que acontece? E aí vamos falar, vamos levar para o tema da live, né? O tema da live é tecnologia. Como que a tecnologia vai me ajudar a baixar esse custo frete? É eu usando um sistema de roteirização para poder me colocar no caminho certo, porque quando eu estou no caminho certo eu gasto menos combustível, eu gasto menos pneu, eu demoro mais para fazer as manutenções, então isso tudo me leva a baixar o meu custo. Mas sabe uma outra coisa que a tecnologia te ajuda também? Quando eu começo a entregar cada vez mais certo, que eu consigo entregar cada vez no tempo que eu combino com o cliente e tudo, eu aumento a satisfação do meu cliente e consequentemente esse cliente passa a me indicar. Então eu consigo vender mais porque a minha logística é mais eficiente. Então a tecnologia vem te ajudar, a tecnologia vem te ajudar a reduzir o custo e a vender mais. Outra coisa que eu quero te ajudar hoje às vezes é comum quando vou no atacado distribuidor a gente parar o ponto de corte. Ah, meu ponto de corte é que eu paro de receber pedidos para as cargas que vão sair hoje, que vão sair amanhã de manhã às quatro horas da tarde porque o meu pessoal aqui demora duas horas, duas horas e meia para processar os carregamentos do dia. Quando você põe tecnologia isso você passa a fazer em segundos. Não estou falando nem minutos. Estou te falando em segundos. Então você monta uma vez que você já tem suas rotas definidas. Você vai lá e manda o roteirizador montar o roteiro perfeito você pode montar das suas 50 cargas no meio do dia de uma vez só e ele vai gastar 10 minutos para montar suas 50 cargas coisa que o seu pessoal demorava duas horas duas horas e meia o que é que eu consequentemente você pode fazer ah não meu ponto de corte que era quatro horas como meu turno de separação chega às 19 eu posso deixar o meu vendedor vender até as 18 eu estou ganhando duas horas a mais de venda duas horas a mais eu posso trazer mais pedido que consequentemente meu caminhão vai sair com a cubagem melhor ou seja então o que vai acontecer eu vou entregar mais na rota que eu já ia ter que fazer de qualquer jeito então isso ajuda a gastar a diminuir meu custo meu custo frete porque a hora que você vai linkando ah não quanto que eu estou quantos reais eu estou entregando por quilômetro que eu estou rodando então tem aí tem esses outros indicadores que são mais um pouco menos um pouco menos importantes mas que que te ajudam quando você chega num nível de 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 maturidade já que aqueles que piais macro já não estão mais adiantando para você então você tem que começar a criar que piais cada vez mais finos porque cada vez você vai refinando mais sua operação então você começa a olhar ah não quantos quilos eu estou entregando por quilombo que o meu caminhão está rodando ah não nessa rota aqui eu estou entregando eu estou entregando 5 quilos nessa outra rota aqui eu estou entregando 25 quilos mas por que que tem essa diferença toda aqui deixa eu entender o perfil do cliente que está aqui o perfil do cliente que está aqui o perfil do vendedor então a logística hoje ela vem para ajudar em todas as áreas em todas as áreas do 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 processo de vendas e de entrega do processo de vida de ciclo de vida do pedido entendeu então a gente a logística hoje ela é muito estratégica e quando você não tem tecnologia você não consegue ser tão estratégico quando você tem tecnologia é assim pode ser uma uma máxima que o pessoal o pessoal usa mas é verdade assim a tecnologia não tem jeito a tecnologia hoje não tem como você tocar uma operação logística sem tecnologia não existe mais você tocar uma operação igual você tocava uma operação há 10 anos atrás e eu estou falando isso porque os grandes já estão muito à frente do que muita coisa que o atacado está fazendo então assim se o atacado não começar a pensar cada vez mais em tecnologia 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 aliada a sua logística para poder melhorar as suas entregas e consequentemente baixar seu custo frete baixar seu custo logístico que custo logístico é um custo que incide diretamente no lucro da empresa se eu abaixar meu custo logístico eu abaixo eu aumento o meu lucro na empresa se eu aumento meu custo logístico eu abaixo minha lucratividade da empresa então é isso que a gente tem que entender olha só semana passada eu tive uma conversa com um cliente nosso e eu olha o nível de maturidade que ele está chegando inclusive a nossa solução ajudando ele a chegar nisso ele está chegando no nível de acompanhamento de vídeo indicador que ele está fazendo um controle como se fosse um NPS da entrega o que é o NPS? é o nível de satisfação que o cliente tem em relação a como foi a entrega aí ele me explicou o seguinte ele falou assim Gilson é o seguinte antes da máxima entrar aqui para ajudar a gente eu controlava o NPS da seguinte forma eu deixava todo mundo realizar as entregas do dia no dia seguinte eu selecionava algumas entregas aleatórias uma pessoa aqui da minha da minha operação ligava para o cliente para a pessoa lá que é a pessoa do recebimento e perguntava como é que foi a entrega de 0 a 10 como é que você daria daria uma nota para a nossa entrega para o processo do motorista como a mercadoria foi entregue isso é uma nota sentimental e é muito importante só que ele fazia isso um dia depois com o uso da nossa tecnologia do Max Motorista hoje ele faz avaliação em tempo real então tem uma pessoa lá que ele fica vendo o nosso painel de entregas na hora que uma entrega muda lá de cinzinha para verde foi entregue ele já liga na mesma hora para o cliente e fala assim ó Gilson o motorista da máxima fez a entrega aí deu tudo certo ele falou que tem hora que a pessoa até a sua falou assim o motorista acabou de sair daqui como é que você está sabendo sabe isso mostra que a empresa tem um cuidado com a qualidade da entrega e como foi o sentimento do que a gente está recebendo então até para indicadores que não envolvem só número a tecnologia também consegue ajudar a amadurecer isso é fantástico legal a gente tem uma pergunta aqui no chat trazer aqui a pergunta do Paulo a Adriana também comentou live maravilhoso Adriana vou ler a pergunta aqui do Paulo levando em consideração ao que está sendo exposto quais os dados mais importantes para que eu monte um processo de roteirização mais inteligente e eficiente para ter os ganhos que a tecnologia pode oferecer obrigado Paulo pela pergunta responde assim Fabrício a próxima eu creio vamos lá vamos lá levando em consideração é os dados mais importantes para fazer uma roteirização legal para me fazer uma roteirização que vai me ajudar a primeira coisa eu tenho que saber onde ficam os clientes então a primeira coisa eu tenho que pegar e fazer toda a geolocalização do cliente que com tecnologia antigamente como você fazia a geolocalização do cliente Arthur você sabe como você fazia você tinha um mapa lá na parede assim você chegava na logística todo mundo tinha esse mapa na parede e tinha uns uns alfinetinhos com as bolinhas coloridas uns alfinetinhos com as bolinhas coloridas e aí você ia lá e pegava um alfinetinho lá naquele ponto onde você achava que era onde você achava que era o cliente e as cordinhas e estava na rua e estava mais ou menos no meio da rua colocava lá certo e ali você ia montando as suas rotas isso aí lá nos primórdios há 15 anos atrás então assim era comum você chegar e até hoje eu estou te falando assim há 15 anos atrás e é comum até hoje você chegar e ter operação tocando desse jeito não se assuste porque ainda tem muitas operações que são tocadas desse jeito e funciona está funcionando o cara está conseguindo entregar está ganhando está conseguindo ganhar mas ele poderia estar ganhando muito mais então ele fazia isso ele punha lá então primeira coisa você sabe onde estão seus clientes com tecnologia você tem o endereço você tem o CEP você tem tudo você manda a sua ferramenta já manda lá para o Google já traz as geolocalizações e já põe no mapa de forma automática para você é a primeira parte para você se organizar então já sei onde estão meus clientes beleza quero não quero não quero fazer esse negócio de mexer com rota fixa não quer lá não tem um caminhão que vai para o centro da cidade eu quero olhar no mapa e quero desenhar a minha rota eu posso ter a liberdade de desenhar porque quando você cria tem duas duas logísticas dentro de um negócio que é a logística de pedidos que é a logística do vendedor e a logística de entrega que não necessariamente precisam ser a mesma não a rota do vendedor não precisa ser a mesma rota de entrega às vezes a rota de entrega é muito mais é muito mais mais efetiva ela pega pedidos de vários vendedores é muito mais lucrativa ou seja tem muito menos custo eu fazer uma rota só para as entregas do que eu usar a rota do vendedor para fazer as entregas então assim então a tecnologia a primeira coisa tem que saber onde está meus clientes depois usar a tecnologia para me falar assim qual é a melhor roteiro para me entregar àqueles clientes então assim sem tecnologia hoje você tem o que você tem um cara que fica olhando lá na hora que emite os danfs tudinho ele fica lá pegando o danf e olhando no mapa e falando assim esse cliente aqui tal ah esse aqui é o primeiro não mas esse aqui vim tal tal mas o mapa que ele tem lá da cidade às vezes é um mapa de 10 anos atrás e quando ele ficou doente é não 10 anos atrás ele não tinha nenhuma rua será que não mudou nenhuma rua que aquela sequência que ele faz não tinha que mudar então assim é essa parte do que ele ficou doente aí né né Gilson assim se eu sou dono de um atacado o Arthur e liberou para me tomar a vacina do Covid eu em vez de tomar a vacina do Covid eu levo o braço do meu montador de carga para tomar a vacina no meu lugar entendeu porque esse cara é extremamente estratégico porque se ele se ele passa mal se ele tem uma dor de barriga naquele dia acabou a minha operação minha operação de montagem vai estar toda comprometida então assim vamos pensar nós estamos no ano de 2021 é eu ainda depender de uma pessoa de uma pessoa que tem toda a operação da minha empresa toda a operação de entrega da minha empresa na cabeça dela é assim inaceitável um negócio desse e como você vai ter eu vou ter três caras desses você não consegue ter três caras desses esse cara é um cara que tem um custo mais elevado e não só o custo dele é um cara que normalmente ele aprendeu com a sua empresa ele está lá desde o início ele é o Gilson que está lá o Gilson não está na máxima desde o início esse cara normalmente já está desde o início então ele já foi entregado já entregou junto com o dono dentro do caminhão ele conhece os clientes pelo nome então assim os clientes só chegando mais clientes esse cara não tem um computador na cabeça que ele vai conseguir fazer isso para o resto da vida vai chegar uma hora que ele vai ter que parar então não tem como a gente não pôr tecnologia então respondendo Paulo é eu colocar a tecnologia de geolocalização eu colocar a tecnologia de roteirização para formar o melhor roteiro e depois colocar a parte de acompanhamento porque não adianta nada eu fazer todo um trabalho e é comum era comum a gente ver o cara cada roteirização pôr os danfs em tudo na ordem certinha e tal o motorista chegar na porta do caminhão ou seja a mina lá no meio no meiozinho do painel do caminhão e faz assim com papel tudinho quem fala fazer a rota que sou eu rapaz que faço essa rota há 10 anos acho que esse cara que monta a rota sabe melhor que eu então se você não acompanhar o que você planejou também não vai adiantar nada você só vai estar gastando tempo à toa então é isso Paulo tecnologia tem que olhar onde estão seus clientes qual o melhor roteiro para chegar naqueles clientes e se o motorista está executando o melhor roteiro e fazendo todas as informações do jeito que você precisa o que você falou e também evidencia o fator que ficou meio implícito já em tudo que a gente disse mas da necessidade da importância de fazer o acompanhamento à vista isso está sempre à vista dos gestores o caso do Gilson falou da medição da satisfação do cliente se isso não tivesse à vista ele também não conseguia fazer a aproximação de pegar a informação com o cliente de fazer a ligação mudou a entrega foi feita de fato finalizada agora é a hora de estartar o processo de coletar a informação de satisfação então se ele não acompanha esses indicadores não estão à vista do cara e não tem o hábito de acompanhar também não consegue mudar as coisas tem que ficar à vista das pessoas exatamente esse ponto de gestão à vista também é um item que está super na moda agora e ajuda demais a operação e esse ponto de novo é onde a tecnologia ela está entrando muito forte é baseado na tecnologia que a gente consegue de fato montar um painel um dashboard onde a gente bate o olho e consegue saber o que está acontecendo de forma fácil e rápida na minha operação então só citando duas visões que a gente tem que ajudam demais os nossos clientes primeiro o painel de entregas o nosso painel de entregas modéstia à parte ele é fantástico o cara bate o olho ali a torre de controle bate o olho ali vê como é a situação de entrega de cada motorista vê notificação de alguma ocorrência que está acontecendo vê se o cara está batendo um ponto certo no aplicativo na jornada de trabalho então se tiver alguma consistência ele bate o olho ali e toma uma decisão é fantástico inclusive a maioria de nossos clientes colocam esse painel lá numa televisão bem grande dentro da torre de controle do pessoal que cuida das entregas um outro painel bem legal também que já entrei na parte do planejamento antes de você falar do planejamento explica como que o pessoal faz quando não tem esse painel como que ele faz hoje é o caos basicamente eles reservam por exemplo das 10 até as 11 eu vou ligar para todos os motoristas para saber o que está acontecendo aí fica uma pessoa ligando para os motoristas um outro celular que as ocorrências fica tocando o tempo inteiro de motorista ligando passando problema é o caos basicamente é o caos então é muito difícil de controlar um outro painel também visual que a gente tem em cima desse conceito de gestão gestão visual isso já na parte da roteirização a gente tem vários mas eu vou destacar aqui por exemplo o painel lá que a gente consegue monitorar os despendentes por rota que esse painel vai alimentando o tempo real e vai me indicando como que está a entrada de pedidos por exemplo em Anápolis ou em determinada região de entrega que eu tenho então esse painel fica dentro lá perto do montador onde ele vai batendo o olho ali e dependendo da situação do dia ele pode tomar a decisão de antecipar a montagem ou tomar a decisão de ligar para o supervisor para cobrar alguma coisa então ele não vai ser pego de surpresa na hora que ele abrir lá o mapa e ver putz meu Deus olha o que está acontecendo hoje não ele já vai conseguir ver durante o dia como que está sendo a entrada de pedidos e como a minha operação e o meu comercial está fluindo isso é isso também antecipa muito problema sabe sabe um exemplo legal para esse painel que eu vi alguns clientes aplicando é o seguinte tem aquele tem aquele aquelas rotas Arthur que só sai se tiver uma determinada demanda pré-definida por exemplo ah não só vou sair aqui se tiver 30 mil reais de venda aqui na 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 rota se não tiver a rota não vai é uma rota semanal mas se não tiver porque menos de 30 mil reais ela me dá prejuízo o custo dela não compensa então o que que acontece eles pegam essas essas informações esse painel e disponibiliza para o vendedor daquela rota daquela região então ele consegue ver o painel a rotazinha dele lá com o painel e ele consegue ver opa eu preciso vender mais 10 mil aqui nessa rota senão a rota não vai então ele mesmo já passa a ter informação entendeu a rota dele como que está hoje como que ele faria ele tinha que ligar e falar assim como é que está minha rota aí quantos mil que falta aí eu então o cara da logística ficar monitorando lá entrando numa rotina pesquisando como é que está essa rota aqui como é que está essa rota aqui como é que está essa rota aqui e ligando para o vendedor o vendedor falta mais 10 mil reais falta mais 5 mil reais falta mais 2 mil reais entendeu não precisa mais desse esforço todo ele entrou lá ele viu já como que está a rotazinha dele beleza eu preciso vender mais 3 mil reais aqui pelo telefone mesmo ele liga para o cliente vou te passar vamos pedir 3 mil e já vai fechando entendeu então de novo a logística ajudando a vender boa boa mostrando aí a conexão não são coisas a parte são integradas por completo é uma operação única a operação ela continua você não vai só vender está tudo interligado isso aí gente acho que a gente passou por por muita coisa aqui foi muito conteúdo pessoal queria agradecer novamente a participação de vocês sempre disponíveis aqui compartilhando toda a experiência conhecimento que vocês têm conosco muito obrigado queria deixar aberto para vocês darem o recado final de vocês e também já ir agradecendo ao pessoal que acompanham a gente aqui ao vivo obrigado demais sei o quanto hoje é dia 1º de abril pré-feriado então todo mundo mexendo com fechamento do mês mês de março preparando para o feriado então vocês que estão aqui conosco ao vivo muito obrigado mesmo e deixo aí a palavra para vocês bom pessoal queria agradecer a oportunidade de participar novamente hoje o papo foi muito muito bom passou muito rápido nem percebi o tempo passando espero participar novamente e agregar aí para vocês e ter a oportunidade de novo de bater um papo legal obrigado aí pela oportunidade e um bom dia para vocês bom trabalho é Arthur eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês novamente falando um pouquinho do que a gente do que a gente vive no dia a dia nós porque é muito gostoso falar do que a gente vive no dia a dia da gente é você sente apaixonado também nós vivemos logística 24 horas por dia porque logística não acaba as 18 horas viu só para alguém pessoal para as pessoas ficarem sabendo logística não acaba as 18 horas e nem a máxima e nenhum bloco para as 18 horas também não a gente continua com o cliente a gente fala a gente trabalha principalmente quando está numa posição mais estratégica de entender as operações igual eu estou o Gilson está então assim de entender as operações é comum o cara te ligar duas horas da manhã e a gente gosta disso porque a gente fala e a gente vive logística 24 horas por dia eu já várias vezes pedi para pôr meu número aqui na tela pode ficar à vontade para colocar pode nos comentários ali colocar o meu número assim que nós vivemos para falar de logística a máxima ela ela contratou me contratou e contratou o Gilson só para falar de logística só para entender a logística do cliente então assim a gente adora falar de logística pode ligar para a gente conversar com a gente nós estamos aqui para escutar vocês e ajudar vocês chegarem na melhor solução tecnológica para a sua empresa é isso aí eu, Fabrício e a máxima a gente está à disposição ótimo gente muito obrigado mesmo pela participação de vocês e queria deixar algumas dicas para o pessoal que está assistindo a gente aqui pelo YouTube se você está vendo no podcast depois escutando o podcast depois procura os links lá no nosso site mas tem aqui no chat o link para você assinar a nossa newsletter você vai receber além dos alertas do Máxima Cash quando é que vai rolar o Máxima Cash sobre tal assunto lá você é alertado sobre os próximos episódios e recebe dicas de conteúdo de todas as áreas o Fabrício e o Gilson comentaram isso sobre a área de logística mas você também está querendo aprimorar a área específica de vendas poxa lá tem vários conteúdos para isso que é o canal de vendas online estou pensando em e-commerce lá também tem isso então tem várias dicas de conteúdo de todas as empresas aqui do grupo de todas as áreas que a gente consegue atender e te ajudar tem lá e tem também uma dica de um material fresquinho muito recente que a gente acabou de lançar sobre logística então é só clicar e baixar gratuitamente a gente fala de toda a parte de logística de distribuição que é justamente o processo que a gente comentou aqui a gestão por completo dessa parte de distribuição é grátis só precisa clicar e fazer o download fica à vontade lembrando que e está sempre atualizado toda semana sai coisa de logística lá sim a newsletter tem conteúdo todas as semanas tem conteúdo sobre a parte o Fabrício Gil comentou sobre a parte indoor e outdoor sobre entrega e o armazém tem lá conteúdo sobre as duas áreas para você evoluir em ambas as áreas da tua logística então tem lá e se você está prefere só escutar o episódio tem os episódios estão lá no Spotify no Apple Podcast no Cashbox no SoundCloud no Google Podcast se estiver um pouquinho atrasado fica aguarde um pouquinho que logo o episódio sobe tá certo então aqui no YouTube já fica terminando a live já fica disponível para você assistir quantas vezes quiser compartilhe o link manda para mais gente para que eles possam aprender olha o quanto de informação legal que a gente não teve aqui hoje tá certo vamos continuar evoluindo sempre e contem com o time da máxima para isso obrigado gente e até o próximo episódio e até o próximo episódio